Olá, hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra me estar dividindo com vocês a minha experiência com o Renova Derm. Já tem mais de seis meses que eu estou fazendo o uso do Renova Derm e vi muitas informações mentirosas, muitas informações que não condizem com a realidade de uso diária do Renova Derm. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber se o Renova Derm realmente funciona, se o Renova Derm realmente é bom, se o Renova Derm realmente cumpre todas as promessas, né, de acabar com a celulite, de acabar com a estria, de ter uma pele mais firme, fique comigo até o finalzinho desse vídeo e de quebra aí eu vou estar te dando dois alertas extremamente importantes que vão impedir que você perca dinheiro e caia em golpes aí na internet. Galerinha, o negócio é tão sério, mas é tão sério que eu já vou começar fazendo esse vídeo com o primeiro alerta, primeiro alerta, pra você não perder dinheiro, não cair em golpes aí na internet. Galerinha, o Renova Derm, ele não é vendido em OLX, Mercado Livre, Shopping, Sites Paralelos. O Renova Derm, gente, só é vendido no site oficial do próprio produtor do Renova Derm, a fim de estar evitando aí, né, contratempos, a fim de estar evitando realmente que você compre um produto que não é legalizado pela Anvisa, um produto que não é original. Então, o Renova Derm só é vendido no site oficial do produtor original, que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo pra você, né, é o único site que vende o Renova Derm original e de quebra aí te dá 30 dias de garantia do produto. Ou seja, se você, em 30 dias, você não gostar, você não percebeu nenhuma mudança na sua pele, você pode entrar em contato com o produtor que ele te reembolsa o dinheiro. Mas produto legalizado pela Anvisa, produto original e produto com garantia, você só vai achar neste site aqui, no site oficial do produtor original do Renova Derm. Galerinha, meu nome é Vanessa, eu sou uma mulher que eu tenho 44 anos de idade, né, e como muitas mulheres, né, a partir do que vai passando o tempo, a gente parece que vai murchando, né, gente. A pele vai ficando mais flácida, vai aparecendo marcas de expressão, pés de galinha, né, e eu percebi, gente, que comigo estava acontecendo tudo isso e mais um pouco, né. Eu tenho muitos seios, né, e eu percebi que meu seio começou a murchar mesmo, sabe, apareceu muita estria, não pode mostrar, né, gente, mas muita estria, murchando mesmo, ficando aquela coisa minguada. Eu sou magrinha, mas, né, eu tenho, né, eu percebi que aqui começou a ficar aquela papada, gente, mais feia, que quando eu fazia tchauzinho, ficava aquela coisa horrorosa, né, e a bundinha, assim, mesmo magrinha, mas um pouquinho cheia de celulite, as pernas cheias de celulite, e aquilo começou a me incomodar demais da conta. Eu falei assim, gente, que isso, né, né, que isso. E, através de uma colega de trabalho, gente, ela me deu um potinho do Renova Derme pra mim experimentar, né, e se eu gostasse, né, pra mim estar comprando, né, e o Renova Derme, essa minha amiga, já todo mundo na casa dela, as mulheres todas na casa dela, inclusive o irmão dela, estava fazendo uso do Renova Derme pra estar melhorando a pele, pra estar firmando a pele. Ela me falou todos os benefícios, me deu um potinho, e eu comecei a usar. O Renova Derme, gente, pra quem não conhece, é um composto 100% natural, né, eu até escrevi aqui, né, pra falar pra vocês o que que contém. Cada cápsula do Renova Derme, gente, contém a quantidade diária necessária que a gente precisa pra estar repondo. Biotina, niacina, cobre, zinco, minerais diversos, tá, vitamina A, C, E, B5 e B6, responsáveis por sustentar a nossa pele, pra livrar a nossa pele das horríveis celulites, das horríveis estrias, tá. Então, cada potinho do Renova Derme vem com 60 cápsulas, aonde que você tem que estar tomando uma cápsula de manhã e uma cápsula à tarde, tá. Eu já deixo o Renova Derme no meu criadinho, que eu já levanto antes mesmo de fazer qualquer outra coisa, eu já vou lá e tomo uma cápsula à noite, a mesma coisa de dormir, tá. Galerinha, e, né, tomei, né, o Renova Derme, gostei tanto nesse prazo de um mês que peguei o site oficial com ela, né, comprei, chegou super rápido, gente, em 10 dias já tinha chegado, né, chegou tudo direitinho, com todas as especificações. O Renova Derme, ele é licenciado, aprovado pela Anvisa, ele tem uma forma eficaz, uma fórmula comprovada e uma fórmula avançada, né, que quando você começa a fazer o tratamento direitinho, gente, você vai percebendo que a sua pele vai ficando mais lisa, mais esticada, você já não vai tendo tanta marca de expressão, olha só pra vocês, e me incomodava muito o bigodinho chinês, e a hora que eu ria, fazia os negocinhos assim, meu tchauzinho. Então, eu comecei a perceber, gente, que quanto mais eu usava o Renova Derme, mas a minha pele, e ficava mais rígida, né, minha pele parou de ter celulite, já não tem mais tanta celulite, não é aquela coisa mais gritante, tá? Mas, gente, uma coisa, né, eu entro aí agora com vocês, o meu segundo alerta. O Renova Derme, gente, apesar de ter uma fórmula avançada, né, ele não é um produto milagroso, como muitos casos que eu vi aí falando na internet, não é com uma semana que você vai ficar livre da celulite, livre das estrias, que a sua pele vai ficar mais firme. Isso não é verdade, galerinha. Você só vai ver resultados com o Renova Derme, né, o produtor aí perde no mínimo quatro meses de uso do Renova Derme. Por quê? Porque a sua pele demorou aí anos pra ficar flácida, não vai ser do dia pra noite, a sua pele vai voltar a ficar rígida, tá? Não vai ser assim, uma semana, cinco dias de uso. Se você escutar isso, gente, não é verdade, tá bom? O Renova Derme, você vai ver resultados aí com o mês, você já vai ver a sua pele mais hidratada, mais firme, né, e com a medida que o tempo vai passando, a sua pele vai ficando melhor, porque você vai repondo toda a biotina que você já perdeu e que você ainda continua perdendo diariamente, mas isso, tudo isso, a sua pele vai ficando muito melhor, tá bom? Então, não acredite nessas coisas, tá? Não acredite nesses depoimentos aí milagrosos, que isso não é verdade. Eu fui ver resultados com o Renova Derme só a partir de um mês, tá? E tô tão feliz, né, com o Renova Derme, que já tem seis meses que eu estou utilizando, não paro de usar, tá? Que eu percebi, né, que o custo-benefício é muito bom mesmo, tá? E pra você aí, né, se você aí tá cheio de ruga, cheio de celulite, estria, com a pele flácida, eu te indico sim o Renova Derme, mas eu te indico o Renova Derme original, certificado pela Anvisa, né? Cuidado aonde que você compra o seu Renova Derme. Eu estou deixando aqui pra você o site do Renova Derme oficial, onde que você tem garantia, né? Lembra que você tá ingerindo um composto, né? Então, é muito importante que você ingira aí um composto original, um composto aí que tenha garantia, tá? Então, eu espero ter te ajudado e até o próximo, gente!